1 Samuel, capítulo 17 O desafio de Golias Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Porém Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gat, da altura de seis côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de cinco mil círculos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de seiscentos círculos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saúl? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saúl e todo Israel, estas palavras do filisteu espantaram-se e temeram muito. Davi enviado a seus irmãos Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Gessé, que tinha oito filhos. Nos dias de Saúl, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os três filhos mais velhos, de Gessé a Saúl, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo, Abinadabe, e o terceiro, Samá. Davi era o mais moço. Só os três maiores seguiram Saúl. Davi, porém, ia a Saúl e voltava, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quarenta dias. Disse Gessé a Davi, seu filho, Leva, peço-te para os teus irmãos, um efa deste trigo tostado e estes dez pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes dez queijos, leva-os ao comandante de mil, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saúl e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Gessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gat, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. O gigante Golias insulta os israelitas. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros, Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, Que farão aquele homem que ferira este filisteu, e tirara a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, Assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo-o, Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse, Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro, e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saúl, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saúl, Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saúl disse a Davi, Contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saúl, Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saúl a Davi, Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saúl vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi singiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saúl, Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs num alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. O filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, Sou eu algum cão para veres a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, Tu vens contra mim com espadas e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e às bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe a atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto, o seu herói fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gat e até as portas de Acron, e caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saaraim até Gat e até Ecron. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele polas Davi na sua tenda. Quando Saú viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército, De quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner, Tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei, Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saúl, trazendo-o na mão a cabeça do filisteu. Então Saúl lhe perguntou, De quem és filho, jovem? Respondeu Davi, Filho de teu servo Jessé, Belimita.